Vamos lá, galera, começando mais um Bom Dia com o Barão Sem Cortes. Hoje tem, ó... Deixe seu like, se inscreva no canal para dar aquela moral aí. Campanha Barão Sem K, logo cedo no sabadão, mantendo vocês informados a respeito de tudo que vai estar chegando no iFootball, né? E que já tem no jogo também, no banco de dados. Enfim, tá, galera? Como, por exemplo, mano, ontem saiu um vídeo bem top, a gente falando a respeito dos Big Times, tá? Então, vai chegar aí nesse domingo, ao que tudo indica, os Big Times grátis, ao que tudo indica. A Konami só falou que vai estar disponível, mas não frisou nada também, 100% de certeza, né? Porque aí você sabe como é que a Konami funciona. Mas se vocês quiserem dar uma olhada no vídeo lá depois, o vídeo ficou muito bom mesmo, são esses jogadores aqui, mano, ó. Esses jogadores aí, tá? Então vou deixar o vídeo bem bacana para vocês aí, na descrição, caso vocês queiram passar lá depois e dar aquela olhada. Fique à vontade para dar uma moralzinha. Vai ficar aqui na descrição para vocês entenderem melhor a respeito, tá? Temos também jogadores em destaques grátis. Ainda não está confirmada a data desses jogadores estarem chegando, tá? São jogadores grátis. Pela Internacional e pelo Milan, tá? Essas boxes aí. Creio que vai ficar mais para próximo do Natal, como vocês podem ver as cartas aí, Festival, Sessão, Campanha, né? Pode ver as cartas, tem... Algumas coisas natalinas ali atrás, então creio que vai ficar mais para frente aí. Mas fique registrado aí já, essas duas boxes já aí confirmadas, de mais jogadores grátis, mais presentes chegando, como o Churran, Quadrado, Some e o Bastone, tá? Esses são os nomes da galera que vai estar chegando também nesse mês ainda grátis para a gente aí. Beleza? É o que eu imagino, né, mano? É o que tudo indica, tá? Beleza? Além disso, também temos os jogadores para a semana, né? A boxe épica da semana aí. Temos muitos nomes chegando no banco de dados. Já tinha alguns nos bancos de dados também, né? Há uns meses atrás aí. Não sei se vocês se recordam, né, mano? Temos aqui, ó, possibilidades, então, aí da Boxe Dubai e de Munique, caso a Konami, ela volte aí a trazer jogadores por boxe, tá? Tem uma possibilidade grande mesmo. Temos já no banco de dados o Rummenidi, Beckenbauer e o Matthaus, né? Muitos esperando o Rummenidi chegar bem brabo, né? Temos o Real Madrid também. Chegou o Raul. Dessa vez o Raul, jogador de filtração. Provavelmente vai ser um dos melhores Raul aí do jogo. Muito pouco aproveitado, na minha opinião, tá? Nisteroy e o Becker, tá? Além deles, temos uma provável boxe também aqui relacionada ao Barcelona, com o Rivaldo, Cruyff e o Gax Medieta, tá? Esses são alguns nomes aí de prováveis boxe para a semana. Além disso, temos aí Schmeichel no banco de dados, Maldini também no banco de dados, chegou até o jogador Evair, ex-Palmeiras, tá? Esses são alguns nomes aí para chegar, tá? Pode ser que seja até uma outra boxe. É basicamente os nomes aí para vocês ficarem ligados, tá? E além daquele uniforme também que está havendo aqui na frente aí para vocês, Temos mais um uniforme também aqui na lojinha, tá, galera? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Na lojinha não, desculpem. No banco de dados, tá? Na lojinha não, no banco de dados. É esse uniforme Érica Doméstico, tá? Chegou os dois no banco de dados, esse já está na lojinha, e esse provável uniforme também aí do América do México pode chegar em algum tipo de evento ou até mesmo na lojinha, tá? A questão é que realmente está no banco de dados também esses dois uniformes. Beleza? Por enquanto é isso aí, simples e fácil, muito simples e muito rápido mesmo. Hoje, meio-dia, vai ter um vídeo muito massa também que eu vou falar com vocês aqui sobre os jogadores aí passando já de overall já no iFootball 24, tá? Como eu falei para vocês aí há muito e muito tempo que não iria ficar só no 105, como, por exemplo, aqui o Ronaldinho Gaúcho, tá? 103 aí, vou mostrar para vocês. Hoje, meio-dia, não perca, então. Se inscreva no canal, ative o seu sino e compartilhe esse vídeo. Beleza? Galera, muito obrigado mesmo a todos vocês. É nóis. Não se esqueça de fortalecer com o like aí. É muito top mesmo ter você com a gente. Tamo junto e é nóis. Aquele abraço, galera. Fui. Valeu. Tchau.